Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Essa aula está sendo gravada no dia 27 de nove de 2019. Dica 2328, vou mostrar como fazer a barra de progresso no Inder. Eu estou aqui no meu grupo privado, primeiro eu vou criar um botão, botão direito description, vamos chamar de barra de progresso. Vou dar um ok, vamos clicar em creation, gráfico control, progresso bar, e aqui eu vou escolher nossa barra de progresso. Vamos escolher esse aqui, botão direito description, o nome vai ser barra de progresso, vou iniciar, vamos colocar zero. Aqui nós podemos trocar o nosso tipo da barra de progresso, mas vamos continuar com o mesmo. Vamos agora, aqui no view, e vamos tornar não visível essa barra de progresso. Vamos dar um ok, vamos entrar no código da barra de progresso. Primeiro vamos colocar barra de progresso, ponto max vale, qual vai ser o máximo valor, igual. No meu caso, eu vou ler, hhnbrec cliente. Então aqui eu estou pegando o total de registro da tabela cliente. Prog barro de progresso, ponto, ponto, mínimo valor, qual vai ser, igual a zero. Vamos criar uma variável contador, isinteiro igual a zero, e vamos a nossa barra de progresso tornar visível, igual a true. Agora vamos dar um forage cliente. Aqui vamos colocar com n contador, mais mais, ele está somando um, e aí nós vamos dar um progbar igual a n contador. E aqui vamos fazer as funções que a gente precisa. Vamos supor que eu queira dar um trace cliente ponto no. No final, vamos dar um progbar progresso, ponto, visível, igual, false. Vamos dar um ok. Vamos executar. Estou aqui na nossa barra de progresso, vamos clicar aqui. Pode ver que já está fazendo o corte de progresso. Muito legal esse aqui, e muito simples. Finalizou, terminou. Compartilhe o canal do YouTube Marino Matos nas suas redes sociais. Isso é, valeu, tchau.